Felipe Guilhermeier, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, eu fiz questão de pedir a palavra antes, vereador Cadori, até para lhe agradecer o convite em assinar essa frente. E nós teremos muito debate para fazer, inclusive para auxiliar o município a voltar a ter protagonismo nas mais diversas modalidades esportivas. A Caixa do Sul se perdeu nos últimos três, quatro anos, desprezou, inclusive, uma das principais ferramentas de fomento à prática do esporte, que é o Fiesporte. E nesse primeiro momento nós temos diversos debates para fazer, principalmente com o retorno das escolinhas esportivas, que é fundamental para a saúde física e psicológica das crianças, com todos os protocolos, como já vinham fazendo no ano passado. Acho que isso é importantíssimo. A questão das lutas também, que deve ser tratada de uma forma diferente. As escolas de luta também têm um papel fundamental, vereador Cadori, nesse momento. Caxias do Sul tem aproximadamente 60 modalidades esportivas e que começam a ter essa busca através da Secretaria do Esporte e Lazer, muito em virtude da qualidade e da capacidade que o CITOM tem de aglutinar e de entender o esporte, de ter essa influência que ele tem no esporte estadual. Começa a acelerar esse processo. A parceria e ouvir o CREF e o Conselho Municipal do Desporto também é fundamental nesse início, além de ajudar a Esmel a fazer esse debate da democratização do Fiesporte. É um principal argumento que se tem na organização das entidades, na qualificação das entidades, o Fiesporte é fundamental na formação de atletas, na inclusão social através do esporte, que na minha visão é o maior fomentador de inclusão social, é o esporte e o Fiesporte também tem essa função. E outra situação que nós podemos lutar, vereador Cadori, é pelo aumento do orçamento do esporte no município. Se a gente quer prevenir a questão da saúde, se a gente quer prevenir a questão da segurança, muito do investimento deve ser feito na área do esporte e também na cultura, mas aqui o debate é voltado para o esporte em virtude dessa criação. E também auxiliar daqui a pouco o município na divulgação, na elaboração e no desenvolvimento do fórum do esporte. Então nós teremos bastante trabalho, vereador Cadori, por essa sua frente parlamentar proposta, diversos assuntos que são urgentes e principalmente a união com a Esmel, com o CMD, com o CREF, com as entidades todas que fazem do esporte Caxias do Sul, que foi referência em várias modalidades, que hoje ainda é, mas que precisa voltar ao protagonismo e talvez essa frente tenha essa função também de buscar e auxiliar que Caxias do Sul volte a ser protagonista. Nós temos algumas atitudes sendo tomadas de forma isolada e muito do que vem sendo recuperado em virtude da qualificada equipe que a Esmel tem e também através da liderança do secretário Gabriel Citor. Então quero lhe agradecer, vereador Cadori, o convite. Estou à disposição para lhe ajudar. É um tema que, para mim, é muito caro e nós temos que tratar o esporte não só como rendimento, mas também como fomentador de inclusão social, que é um dos grandes papéis e benefícios do esporte. Então, muito obrigado, seu presidente.